Vocês estão aqui, obrigado a vocês que estão aparecendo aqui, vendo a nossa sequência aqui, né? É, 24 e 11, lembrar que o aniversário é domingo, tá bom? É, vou contar uma parábola, vou contar uma parábola para mim, vou contar uma parábola aqui, né? Então o livro 6 está aqui para o 21, tá certo? Segue uma metrinha. Gente, acabei de falar em off, né? O capítulo 19 é bom, eu sempre me lembro dessa brincadeira aqui. O resto é 23, capítulo 19, 20, 21 e 22 são a mesma novela. Acrescentam com os vizinhos. Então o que é estequiometria? Isso aqui vem do grego, estoiqueion, a pronúncia em grego, estoiqueion. Isso é a pronúncia em grego de elemento. Então medida de elemento. Então você vai calcular o quê? Você vai calcular quanto? Você vai calcular quanto de? Quantidade, medida de quantidade, substância de elemento, percebeu? E aí é tranquilinho, ó, mas você já domina. Olha aqui, qual que é a receita? Equação química, né? Com o quê? Com os coeficientes, você tem comércio acertado. Aplausos e a água. Já vamos indicar aqui? Tá, é aqui? Isso aí? Com o amigo, já? Ou você virá. Com o sal completo? É só gás, luzinha, queima, pronunciadores e água. Belezinha? A gente não vai calcular as suficientes. Acerta o balanceamento aqui? É a primeira coisa que você tem que olhar, você tem a posição de estimular. Quanto vocês tem que ir? Quatro. Você pode colocar um 4 com 4? Aprendemos que não. Não é ser 4 com 2. Você pode colocar um 4 com 4. Eu vou ler? Beleza? Temos lá. 10x. 10x. O que você vai fazer? 10x. 5x. 5x. Agora vamos lá. 8x. 8x. Mais 5 aqui. 13. Pronto. Mais 5. 13. 6. 6. 6,5. Não é isso? Gente. Às vezes aparece 13 sobre 2. Porque aqui nessa equação de função. Está certo? Não precisa colocar vírgula. Mas não tem problema não. Bom? Porém, eu vou falar assim. Sem problema. Às vezes parece com as estruturas. E aqui, logicamente, é o quê? O mol, né? O mol, né? É super no segundo plano. Você recupera uma quantidade de energia, tá? Esse aqui, por exemplo, libera 2.900 kJ. Com mol de energia. Aí você vai fazer um trabalho no segundo plano, tá bom? Ó. Então, segundo. O que é o segundo? Montar a primeira linha. Ó. Vou ler e escrever e montar a primeira linha. Tem que escrever século ao grama. Ó. Vou ler e interpretar. Montar a primeira linha. Tem que escrever século ao grama. Beleza? Depois vou montar a segunda linha. Você não deve ser de acordo com o quê? A primeira linha. Primeiro. Porque você não precisa de nada disso. O que você faz? Você vai ler e montando o problema, certo? Atenção a pausa, por favor. Ó, gente. O que eu vou pedir para vocês, para automatizar o ano que vem, é isso aqui, ó. Ó. Um grama. Mil miligramas. Para de escrever mil. Um zero zero zero. Automatiza isso aqui, que é muito importante em matemática, química, física. Tá? Então, um grama. Mil miligramas. Essa terceira. Um quilo. Para de pôr. Mil, né? Um quilo. Mil gramas. Coloca até essa terceira. Te ajudam pra caramba essas resoluções. Você não vai ter que colocar uma? Ó. Ó. Uma tonelada. Um milhão de gramas. Seis cento. Dez a sexta. Entendeu? Aí você fala. Então, vamos lá. Lembra comigo, ó. A combustão completa. Que combustão completa? Combustão completa. Por exemplo, CO2 e A. Combustão completa. Entendeu? Ó. Quantas toneladas tem por água, pessoal? Duas. Duas toneladas. Então, o que que eu vou escrever aqui? Dois. Dez. Dez. A sexta. O que? Grama. Grama, tá vendo? Por que grama, Miguel? Você não põe tonelada? Não põe tonelada? Porque a massa molar é o que? Grama. Grama por nós. Você percebeu? Depois eu transformo se eu precisar. Não é? Então, vamos lá. O que mais? Sério. O que que tá escrito de vinte por cento do que? Português. Português. Vamos lá. Português. Se vinte por cento de impureza, qual que é a pureza? Dois. Aí, garoto. Oitenta por cento é a pureza. Então, esse valor aqui, ó. Oitenta por cento é a pureza. Ou zero oito. Posso pôr zero oito? Mais fácil. Ó. Vezes zero vírgula oito. Percebeu? Percebeu? Ó. Esse aqui, vinte por cento é impureza. Qual que acontece? Falta pra sair puro. Então, essa massa aqui, oitenta por cento é puro. O resto não é. O resto é... É o quanto a substância não tem no meio. Percebeu ou não? Vamo embora. O que mais que vocês falam? Qual a massa que tem? Dá. Dá. Vem cá, ó. X o quê? Grama. Percebeu que demora? Tá? Aí, o valor que tem uma eficiência de quantos por cento? Novembro. Novembro. Esse novembro por cento é chamado de... Deficiência é o rendimento. Já a gente fala sobre. A segunda linha. Você tá preocupado por quê? Não é grama aqui? É. O que você vai colocar no segundo? Grama. Não é grama aqui? O que você vai colocar no segundo? Pronto. Se fosse livre. O que você ia colocar no segundo? Vivo. Aí entra aquele vinte e dois milagros que eu vou receber. Lembra? Na CMTP? É cinco milagros. Então, vamos lá. Vai. Que grama que eu coloco aqui? A massa molar. O que é a massa molar? 58 gramas por mol. Eu vou ver aqui, Matheus. 58 gramas por mol. Quanto sol que eu tenho aqui? Um mol. Então, ficou tudo isso. Percebeu? Vamos lá. Vamos terminar. H2O agora. Olha só. H2O. Qual que é a massa molar? Dezoito. Dezoito gramas por mol. Dezoito gramas por mol. Quantos mols eu tenho? Dezoito. Aí, garoto. Cinco mols. Gente, eu ensino assim, porque essa linha aqui, ela tem equação química, ó. Essa linha, é a linha fatal, cara. Isso é a reação química. O que que diz? Que cinquenta e oito gramas disso, produz noventa disso. Certo? Certo? Se for um rendimento de cem por cento. Mas a eficiência aqui não dá pra cem por cento. Então, quanto? Noventa. Noventa por cento. Então, vezes zero vírgula nove. Esse zero vírgula nove aqui é o rendimento. É a eficiência que eu rendimento. Percebeu? Tá vendo? Tá? Então, por que que eu faço a segunda linha? Ó. Render e obter é sempre um produto. Tem que multiplicar. É uma segunda linha, ó. Então, é um processo esquemático que funciona bem. Não é coisa de dinheiro, se for dinheiro no banco. Põe dinheiro no banco. Fala pro gerente, já quero que eu rendimento. Eu vou te dar o rendimento. Mas vai poder esperar. Depois, beleza? Saca da brincadeira. Agora, a matemática não tem jeito. Essa é cruel. Quem que vai multiplicar o x? Cinquenta e oito. Correto ou não? É. Então, ó. Cinquenta e oito. Nomerador, ó. Dois vezes dez. A sexta. Vezes. Zero. Oito. Vamos seguir aqui. Vai. Vezes cinco. Vezes. Tá junto aí. Vezes oito. Vezes oito. Vezes. Zero vírgula nove. Zero vírgula nove. Gente, sempre que eu prestava um concurso, de questão dos documentos, se eu for errado. Um ou duas vai errar. Ó. Na hora de fazer isso aqui, quem merece? Tá joia? Vai ser as alternativas lá. Então, é isso. Não é um exercício bem completo, tá? Matheus? Faz um corte. Ó. Dois vírgula vinte e três. Vezes dez a sexta gramas. Então, galera. Fazendo essa mamboquice aqui. Dois vírgula vinte e dez a sexta gramas. Que é igual a quanto, pessoal? Dez a sexta é o quê? Uma tonalada. Ó. Dois vírgula vinte e três. Dez a sexta gramas. Então, você tem duas vírgula vinte e três tonaladas. Deu interessante? Valeu. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.